Muito bem, Sonora com o Thiago Spice. Thiago, no último final de semana o ABC fez seu primeiro jogo oficial, a vitória dentro da equipe do Souza. Deu já para sentir um pouco da atmosfera do estádio Frasqueirão. E agora já tem um outro compromisso importante contra a equipe do Iguatú. Como é que tem sido o trabalho durante a semana para esse duelo decisivo? Foi um sentimento diferente jogar aqui na Frasqueira, com o apoio do torcedor. Saberam que esse é um jogo difícil, mas o torcedor nos ajudou do começo ao fim, nos apoiando. E em questão da pergunta, o trabalho da semana foi muito forte, visando já o jogo contra o Iguatú. Em busca da nossa classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Spice, a gente tem acompanhado os treinamentos, as partes que são abertas. Assim quando o professor faz algum tipo de montagem, de esboço da equipe. A gente vê que ele varia muito ali na defesa. Hora está você e o Richardson, hora o Richardson e o Wesley, você e o Wesley também. Enfim, como é que vocês têm procurado também lidar com esse bodizio que o Lacerra tem feito ali na parte das áreas? Tranquilidade, cara. É cada um buscando o seu espaço com respeito. Sabemos que são três zagueiros de qualidade. Quem ele colocar ali para jogar vai dar conta do recado. Quem ficar fora tem que apoiar os dois que estão jogando. E é isso, cara. O grupo é isso. São um grupo de bons jogadores, três bons zagueiros. Tem o Bebeto e o Vinícius ainda, que está na briga também. É isso, é uma briga saudável em busca do espaço. O Spice, na temporada passada, o ABC chegou em semifinais da Copa do Nordeste. E isso, querendo ou não, cria uma responsabilidade maior para que nessa temporada o ABC esteja novamente presente nessa competição. Como é que internamente vocês têm discutido desse jogo tão importante quanto a equipe do Iguatú para que se concretize essa primeira parte desses objetivos que é garantir a vaga na parte de fase de grupos? Sim, é uma pressão. Porque entrou na fase de grupo, você é do ano passado, que você falou. E o grupo vem numa crescente em busca dessa classificação para a fase de grupo. Sabemos as dificuldades, mas sabemos o tamanho que é o ABC. E o ABC tem que estar na fase de grupo, com todo o respeito ao Iguatú, que vem para também buscar a classificação. Mas nós vamos jogar em casa, no bando da aula do nosso torcedor. Então, temos que buscar essa classificação a qualquer custo. Pois, Spice, como é que tem sido também essa experiência que você tem tido aqui no ABC? Você já é um jogador experiente. Nos últimos anos esteve majoritariamente lá no futebol amazonense. Agora teve essa oportunidade de vir para cá, também por intermédio do professor Lacerda. Como é que você tem buscado também aproveitar essa oportunidade, já a essa altura da carreira também? Cara, é bem que você falou, uma oportunidade para mim jogar num time de tradição, de camisa, de massa, que foi a massa, ABCdista. Está sendo diferente para mim. Eu converso com o Romário, o cara que tem mais proximidade. Tem me ajudado bastante a evoluir como profissional e como pessoa também. Aqui é bem diferente, a cidade de Natal é diferente. Está sendo muito bom para mim, muito proveitoso esse tempo aqui. Spice, até pegando um gancho aqui na pergunta do companheiro, desde a sua chegada, o torcedor, de certa forma, tratou com uma desconfiança, justamente por conta da sua experiência, da sua idade. Não que isso seja algo que possa interferir no seu desempenho dentro de campo. Mas como é que você recebe, de repente, todas essas, vamos dizer, críticas do torcedor referente à sua idade? Mas a gente já tem informações, inclusive, de que você é um cara que gosta de se cuidar bastante, que opta muito em ter o cuidado com aquela ferramenta de trabalho que é o seu corpo. Sim, normal, cara, porque a minha idade, o pessoal já tem um certo preconceito, já com 38 anos, já para 39, o pessoal já pensa que o atleta já não tem mais força, mas eu me cuido muito, treino à parte, faço minha academia. É normal, o torcedor vir no primeiro jogo aqui, como que é o Spice, é aquilo ali, cara, é um cara guerrido, um cara que busca vencer sempre e não vai faltar isso. Na minha parte, sempre que não vai faltar garra, disposição. Em questão da idade, é só um número só, cara. Isso aí você coloca na tua cabeça que você que é o velho da história.